O Tribunal de Justiça de São Paulo confirma a suspensão do aumento das tarifas de transporte público. Os bilhetes então voltam aos preços do dia 7 de janeiro, a partir da meia-noite de hoje. O governo paulista confirmou que recebeu a notificação da justiça. É a sequência de uma disputa que começou na semana passada. Desde domingo, o bilhete integrado entre ônibus e trilhos em São Paulo subiu de R$ 5,92 para R$ 6,80. O bilhete mensal integrado passou de R$ 230 para R$ 300 e o mensal comum de R$ 140 para R$ 190, ou 35% a mais. A tarifa básica para viagem única permaneceu em R$ 3,80. O que eles estavam tentando fazer, pelo que dá a entender, é tipo, mascarar o aumento, né, colocando na integração, né. Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que voltam a valer as tarifas do dia 7 de janeiro, ou seja, sem o reajuste. Em sua decisão, o presidente do Tribunal de Justiça disse que o reajuste, bem acima dos índices inflacionários, não foi justificado pelo governo. O aumento seria de quase 15% para uma inflação prevista abaixo de 7. Na sexta-feira, um oficial de justiça tentou comunicar a decisão suspendendo o aumento ao governador, não conseguiu. A Procuradoria de Justiça orientou funcionários públicos a não receber a notificação em nome de Geraldo Alckmin. Foi uma tentativa de ganhar tempo, enquanto o governo recorria com a derrota de hoje, as tarifas antigas voltam a valer a partir da meia-noite. Se voltar atrás é uma boa, né, porque independente de condução, tá complicado.